Assim que você for chamada aqui na clínica, você vai passar por uma auxiliar minha que vai fazer um pré-exame. Então, você vai sentar nessa cadeirinha aqui e vai poder botar a sua bolsa aqui em cima. A minha auxiliar vai sentar aqui, nesse aparelho, que ele testa o grau automático. Ela vai estar com uma pranchetinha na mão, fazendo um pré-exame. Por que? Você pode perguntar. Por que que ela faz o pré-exame? Por um motivo. Todo o meu tempo que eu estiver na minha sala, eu quero dedicar a você. Então, as perguntas que são básicas, com grau de automático, as perguntas básicas de serem respondidas, podem serem feitas por uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um auxiliar, para eu ter o meu tempo inteiro dedicado a você. O meu foco na minha sala vai ser única e exclusivamente você. Esse é o meu modo de atender. Cada médico tem um jeito diferente. Tem gente, por exemplo, que busca uma consulta rápida e só quer prescrição de grau. Aconteceu isso comigo outro dia. Com uma senhora que tinha um problema já de idade, que vai dando demência. O filho dela até me pediu muita desculpa, que ela falou, quando ela veio sentar aqui, até eu que vim fazer o exame nela. Que ela só queria grau, tinha que ser rápido, tinha que ser rápido. E ela tinha já mais de 80 anos, então, eu sabia que ia dar uma catarata nela. Ela teria que dilatar e tudo. Então, eu falei, a gente vai cancelar a consulta da senhora. Eu vou orientar a senhora, outro médico, que faz do jeito que a senhora, que pode fazer do jeito que a senhora busca. Mas não é a minha forma de atendimento. Então, as pessoas têm que compreender, e é isso que eu queria passar nesses vídeos, como eu gosto de atender meus pacientes. O meu objetivo maior é esse meu contato mais próximo, esse meu contato mais íntimo e a forma humana que eu tento ensinar aos meus funcionários, como que eu gosto que eles tratem também. Nem sempre eu consigo passar isso pra toda a equipe. A gente tem reuniões semanais. Quando acontece qualquer problema, a gente chama. A gente também tem problemas pessoais, igual todo mundo. Mas, de coração pra vocês, é o meu objetivo. E quem é meu paciente há mais tempo sabe disso. Eu, se precisar de resolver o problema de vocês, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, mas eu vou fazer de tudo pelo meu paciente. Então, por isso, a minha auxiliar, antes de me passar sua ficha, ela vai sentar aqui, vai fazer as perguntas básicas. Aconteceu alguma coisa de diferente aqui. Ela ficou em dúvida com alguma pergunta. Você ficou insatisfeito com qualquer coisa que aconteceu aqui. Você ficou constrangido com alguma pergunta daqui ou não entendeu por que ela está aqui. Você vai pedir pra me chamar. Porque o meu objetivo é você. O que ela está fazendo é tentando me agilizar nesse processo, que é um processo mais simples, pra eu poder ter meu tempo todo lá dentro, dedicado a você.